Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para mais um vídeo aqui da nossa série de SARMs. E esse também não é um SARM, tá? Então o Nutrabol, o Cardarine e o Stenabolic, eles não são SARMs. No caso do Stenabolic, ele é agonista do receptor Heavy Herba. Eu vou explicar o que é, como funciona para que ele serve, os efeitos colaterais, os benefícios, enfim. Todos os detalhes ao longo desse vídeo. Bora lá! Então, o Stenabolic, ele também é chamado de SR9009, tá? É o nome mais difícil, então o pessoal costuma chamar de Stenabolic mesmo. Ele não é um SARM, ele trabalha com agonista do receptor Heavy Herba. As proteínas Heavy Herba são membros da superfamília de receptores nucleares de fatores de transcrição intracelular e principais componentes reguladores do relógio circadiano. Então, ele também é utilizado, assim como a Cardarine, para pessoas com doenças metabólicas e ou do sistema cardiovascular, tá? Ele foi desenvolvido pelo professor Thomas Burris, no Instituto de Pesquisa chamado Scripps, ok? E ele também é utilizado muito para a diminuição do colesterol e aumento da resistência física. Então, assim como o Cardarine, ele atua também dando muito mais vigor, muito mais energia, muito mais disposição. A pessoa, ela passa a utilizar, a queimar a energia, a queimar dentro das células mesmo, de forma diferente. Porque um agonista é quando atua em conjunto, tá? Então, no caso, ele vai justamente maximizar esse processo para a pessoa sentir uma melhora muito boa nesse quadro. Porque uma pessoa que tem uma doença metabólica, muitas vezes, ela fica ali sem energia, sem disposição, né? Meio para baixo, meio molenga. Ou então, se ela está no sistema cardiovascular, ela também não vai conseguir, muitas vezes, ver uma melhora rápida. E uma substância como essa vai ajudar a pessoa a melhorar o colesterol. Melhora o colesterol, ela passa a sair um pouco do grupo de risco em questões cardiovasculares. No caso do Cardarine, diminui no perfil lipídico. Então, melhora a questão do HDL e LDL. E tudo isso vai trazer benefícios para a saúde. Como ele não trabalha com receptura androgênica, ele não suprime a produção endógena de testosterona. Então, ele não requer TPC. Ele não vai causar os mesmos problemas de diminuição de libido. Ou então, a questão de uma leve depressão que algumas pessoas também costumam sentir. Ou perda de cabelo. Ou então, vai começar a ficar com a pele oleosa. Nada disso. Não vai ter esses problemas porque ele não atua no receptor androgênico. A dosagem que eu vi na internet, que o pessoal costuma utilizar, que é comum no mundo inteiro. É entre 10 a 40 miligramas de 8 a 12 semanas. Então, é um tempo médio que as pessoas utilizam para sentir os efeitos e os benefícios do estenabólico. Tem gente que mistura o estenabólico com o cardarine justamente para ter a vantagem dos dois na questão da resistência física, da performance. E esse é um ponto para pessoas que atuam nesses esportes. Como, por exemplo, jogador de futebol. Ou então, corredor, ciclista, nadador. Pessoas que precisam de mais resistência física. Elas acabam fazendo esse combo estenabólico e cardarine. Assim, ele traz uma leve melhora. Traz uma leve melhora na resistência física, sim, de pessoas que não têm doença metabólica. Quem tem doença metabólica vai perceber uma grande melhora. Quem não tem vai perceber uma leve melhora também. Só que ele não vai causar aumento de massa muscular. Ele causa uma leve perda de gordura também, mas não é algo muito acentuado. Porque, assim, eles não têm um efeito lipolítico muito acentuado também, apesar de contribuir. Logo, não é uma coisa milagrosa. Ele é mais focada na performance do que na estética. Isso é importante de frisar. Ele tem uma meia-vida de 4 a 5 horas. Ele tem uma meia-vida curta. Logo, as pessoas tomam em várias tomadas no dia. Toma, às vezes, de manhã, de tarde e de noite. Justamente para tentar manter uma maior estabilidade plasmática. O problema do estenabólico é que ele não tem estudos em humanos. Logo, a gente não sabe, de fato, como ele atua. Como que o corpo vai receber isso ao longo do tempo. Então, a gente perde um pouco da segurança de médio e longo prazo. Porque os melhores estudos são aqueles que as pessoas tomam por anos. Tipo, creatina. Tem estudos com creatina que a pessoa toma durante 5 anos, ininterrupto. E eles veem que não causa doença no sins, que não causa nenhum tipo de doença no fígado. Que creatina é seguro. Por quê? Que a pessoa tomou durante 5 anos ininterruptos. Agora, estenabólico não. Então, a gente não sabe se a pessoa toma durante 5 anos. O que acontece? Ou então, se ela tomar uma dose muito alta. Quais são os riscos? Logo, ainda é uma coisa meio nebulosa. É uma área ali que a gente fica meio receoso, tá? Então, ele não é um SARM. Ele não se encaixa na mesma categoria que ligandrol, andarine, testolone e tal. Ele atua mais junto ali, parecido com o cardarine. Cardarine é agonista do receptor PPAR. No caso aqui, é agonista do receptor Heavy Herba. Mas os dois atuam em doenças metabólicas, tá bom? Eu separei aqui dois estudos que eu vou colocar na descrição. Um estudo é sobre a atuação do estenabólico no receptor. Então, você vai entender como que funciona, como que ele atua lá. E o outro estudo é in vitro, tá? In vitro não é a mesma coisa que estudo em humano. In vitro você consegue ter uma noção do que acontece. Mas nada se compara a você testar diretamente nas pessoas. Um estudo randomizado, duplo cego. Aí sim que você consegue ver de fato como as pessoas se portam com o uso daquela substância. Agora, in vitro dá uma noção. Mas não é uma noção, 100%. Por isso que não dá pra gente também levar em conta como se fosse um estudo nível A de comprovação, tá bom? Então, é isso. O estenabólico vai trazer uma melhora na performance, assim como o cardarine. Então, ele é muito mais nível de performance do que de estética, tá bom? E aí, eu não recomendo o uso de nada, tá? Eu não sou médico. Cada um usa do jeito que quiser. Eu apenas compartilho a informação como forma de te ajudar a ter mais noção e ter mais conhecimento sobre esse mundo que às vezes é tão nebuloso, dos SARMs, dos moduladores em geral, dos suplementos, enfim. Esses nomes estranhos aí que pouca gente fala. Qualquer dúvida é só falar. Tô à disposição. Um forte abraço. Se inscreva no canal e continue acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.